Música Velho mistério forzado no seio das mãos no fim Tesouro perfeito de nós Distante do bem de nós Perigo do bem de nós Música Sabe como vê as serpentes nos rios que transam O coração do Brasil Levando a água da vida do fundo da terra Ao coração do Brasil Gente que entende e que fala a língua das bandas dos peixes Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu Velho mistério forzado no seio das mãos sem fim Tesouro perfeito de nós Distante do bem de nós Perigo do bem de nós Quai, seu app de vídeos curtos Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau